Você pode pensar num programa de educação ambiental junto às crianças, junto às áreas mais carentes da cidade, de forma a identificar onde é necessário fazer o reflorestamento. É muito bom, a gente vê que a gente está fazendo uma mudança. Não é, ah, planta o pantelê porque é bonitinho e eu gosto de hortelã. É, sai disso, você vê uma mudança no comportamento, na visão de mundo. A gente usa para fazer cursos, então a gente faz mini cursos de produção de horta em pequenos espaços, como fazer compostagem, como criar minhoca, abelha sem ferrão, como produzir mudas. Então a gente usa esse espaço aqui como um espaço também de educação. Quem participa do projeto diretamente pode levar qualquer tipo de verdura, de fruto que tem dentro da horta. Como a gente pode ver, o espaço não é tão grande, mas aqui dentro existem mais de 20 mil mudas de 60 espécies diferentes de plantas. A maioria são nativas do cerrado. Parece cada vez mais difícil encontrar um espacinho verde. Em algumas cidades, o que mais se vê são carros, prédios, obras. A sensação é de que a natureza está desaparecendo aos poucos. E isso não é nada bom. A Organização das Nações Unidas recomenda que cada cidade tenha pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. Mas em algumas capitais brasileiras, o número é menor que isso. Em São Paulo, por exemplo, o índice de cobertura vegetal não chega nem a 10 metros quadrados por pessoa. É um número muito baixo e isso retrata a dificuldade de se trabalhar com a qualidade de vida em São Paulo. Além dos problemas de violência, além dos problemas de saneamento, você ainda acresce esse problema da qualidade de vida vinculada ao verde. Porque uma cidade, ela traz uma série de problemas ambientais que as pessoas não veem. Ela traz problemas com geração de lixo excessiva, consumo de água, consumo de energia excessivo. E isso dificulta o dia a dia das pessoas. Além disso, as cidades tendem a crescer. No momento que elas crescem, você perde a área verde. É feita uma troca. A área verde vai sendo reduzida em troca do crescimento das áreas da cidade, propriamente dita. Com isso aí, você tem uma série de problemas. Quando a natureza perde espaço, logo aparecem os prejuízos. Um exemplo são as chamadas ilhas de calor. Imagina um prato, tá? Esse prato é o centro de uma cidade. Então, nessa área, você tem um excesso de construções de concreto. Você tem rodovias, você tem ruas, etc, etc. Nessas áreas, nessas ilhas de calor, então, há uma absorção de calor durante o dia. Então, são áreas que apresentam uma temperatura muito maior do que a temperatura nas áreas limítrofes, na área não residencial, nessa área no entorno, áreas de periferia. Então, nas ilhas de calor, você tem um crescimento da temperatura e isso traz uma série de problemas. Além do desconforto, você pode causar a morte de pessoas, idosos, por exemplo. São os mais suscetíveis a esse tipo de fenômeno. Porque ele já tem mais dificuldade de adaptar a temperatura corporal a essas elevações bruscas de temperatura. Então, na França, em 2003, houve uma onda de calor associada a essas ilhas de calor que a gente está se referindo. E você trouxe a morte de 2.500 pessoas. A medição da área verde de uma cidade é feita com o seguinte cálculo. É somada toda a cobertura vegetal, como parques, praças e até o jardim das casas. O total em quilômetros de verde é dividido pelo tamanho da cidade. Aí você chega no resultado em percentual. E se São Paulo anda na contramão, tem outras capitais que dão o exemplo. Lembra que a recomendação da ONU é de 12 metros quadrados por pessoa. Em Goiânia, por exemplo, são cerca de 95 metros. Quase oito vezes a mais. Brasília também mostra que faz a sua parte. São aproximadamente 55 metros quadrados por habitante. Vitória e Curitiba também estão acima da média das cidades arborizadas. Mas nem tudo está perdido. Não é porque uma cidade cresceu muito que não existem medidas para ajudar a controlar a situação, não é verdade? E o meio ambiente por inteiro foi conhecer uma iniciativa bem bacana em Brasília. Este é o Viveiro Comunitário do Lago Norte, um bairro da capital federal. O Viveiro foi inaugurado há mais ou menos seis meses. E de lá para cá, o pessoal perdeu as contas de quantas pessoas vieram visitar e pegaram uma mudinha para plantar. Como a gente pode ver, o espaço não é tão grande. Mas aqui dentro, existem mais de 20 mil mudas de 60 espécies diferentes de plantas. A maioria são nativas do cerrado. Uma voltinha por aqui e a gente quase se perde entre tantas espécies de plantas. Tempe Verde, Araçá, Copaíba, Teca, Genipapo. Os donos são os próprios moradores. Além de poder ganhar, se a comunidade quiser, ela também pode vir doar. Então aqui a gente precisa, para o viveiro funcionar, de algumas coisas. Por exemplo, cada saquinho desse aqui, que você coloca a terra para botar a sementinha dentro. Então esse saco tem o custo, né? Os próprios sombrites, adubo, terra, que às vezes um pouco de terra vem de fora. Então a pessoa que quiser vir contribuir, não só material, Leonardo, não só material, mas também se a pessoa quiser vir aqui e também sua mão de obra, doar sua mão de obra, pode vir também. Se alguma escola quiser vir agendar, como mais de 10 escolas já passaram por aqui, se alguma escola quiser vir agendar, trazer seus meninos, a gente pega, os meninos mesmo plantam, então ajuda a gente na mão de obra, então eles já trabalham aprendendo e aprendem trabalhando, né? Também então eles podem trabalhar e a comunidade também pode vir aqui ajudar, pode vir coletar semente que tem nativa lá na sua região, trazer para cá e doar para a gente a semente também, para que a gente possa pegar essa semente e fazer essa semente virar muda, insumos, adubo, enfim. Tem como contribuir de várias formas, seja material, né? Doando algum material que seja necessário aqui na horta, seja também na colaboração, no trabalho, em trazer as crianças, os filhos, em vir aqui conhecer e compartilhar os conhecimentos também. A maioria das modas tem destino certo. Elas fazem parte de um projeto de recuperação de áreas degradadas da região. Esse viveiro, ele veio na intenção, né, de a gente estar utilizando as mudas na nossa região, para estar reflorestando, depois de um diagnóstico grande que a gente fez, onde a gente identificou aqui na região do Lago Norte do Varjão já 87 nascentes mapeadas, né? Existem mais nascentes, mas a gente já foi lá, botou o GPS, vimos, não, aqui é uma nascente, e muitas delas precisando, né, de recomposição, de mata-galeria, sabe? Precisando de cuidados de reflorestamento naquela área. Então, a partir daí, a gente viu a necessidade de que a gente tinha que ter aqui as mudas para estar usando, né, nos nossos manejos e no nosso cuidado que a gente tem com a nossa região aqui. Leandro sabe que o trabalho é de formiguinha e conta com a ajuda do Elvécio, Elvécio, que é o técnico agrícola responsável pelo viveiro. Parece que ele conhece um pouco de cada espécie. Quer ver só? Isso é uma variedade, é o tamboril, conhecido também como orelha de macaco. A gente vai lá, faz a coleta, ela tem que fazer uma quebra de dormência, fazer uma escarificação, e é só isso, e fazer um plantio direto no saquinho. É outra variedade aqui do cerrado, muito conhecida como pageú ou pau-formiga, é usado muito na recuperação de nascentes, é uma planta de crescimento rápido, que possa, ela crescer primeiro e as outras por último. É uma variedade bastante conhecida, o ingá, é uma polpa que a gente pode consumir, também muito utilizada em recuperação, e no paisagismo, e é comestível o fruto. Você pode pensar num programa de educação ambiental, junto às crianças, junto às áreas mais carentes da cidade, de forma a identificar onde é necessário fazer o reflorestamento. Você pode investir em viveiros de mudas, mudas nativas, Aí você consegue atrair biodiversidade, você consegue melhorar a qualidade do solo, você consegue trazer trocas gasosas com a fotossíntese. Então, você tem uma série de vantagens, redução da temperatura. Então, uma área verde, ela tem todas essas vantagens. Você tem que aumentar a área verde, mas sem que haja esse desequilíbrio, ou essa luta, né, esse conflito com a necessidade de se criar áreas para a cidade crescer também. E veja no próximo bloco, o verde no concreto. Conheça as iniciativas de hortas nos centros urbanos. Uma delas fica no coração da esplanada dos ministérios em Brasília. E você também não precisa pensar em gastar dinheiro se você quiser fazer uma horta. Caixa de peixe a gente pega nas rixeiras do plano piloto. Você pega pneu velho em qualquer borracharia. Então, não tem uma desculpa dizer assim, Puxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer um canteiro. Não precisa de dinheiro para fazer um canteiro. A gente quer mostrar aqui que você pode fazer o canteiro com qualquer coisa. Quer saber mais? Então não saia daí! No meio do concreto, entre janelas, olha ali, uma horta. E bem no coração da esplanada dos ministérios. Você conseguiria imaginar que no meio de tantos prédios e monumentos existiria uma horta? 360 metros no meio de uma edificação. Frutas, legumes, hortaliças, plantas medicinais. Tudo orgânico. Sabe onde fica toda essa maravilha? No Ministério da Agricultura. Olha só que interessante. A horta, ela foi construída em uma plataforma de um dos estacionamentos subterrâneos aqui do Ministério da Agricultura, na esplanada dos ministérios. Você pode perceber que o espaço está todo coberto por britas. Mais embaixo, tem muita terra. Por isso, o investimento não foi nada alto. Foram construídos alguns canteiros para as plantações. E a ideia é justamente essa, que o local seja bastante agradável, uma área realmente de convivência para os servidores aqui do Ministério. Não é preciso gastar muito. É o que diz o Rogério, um dos idealizadores do projeto e servidor do governo. Para ele, satisfação enorme sair do escritório para respirar o ar puro, plantar, colher, alimentação saudável a poucos passos do ambiente de trabalho. Aqui a gente usa as duas coisas. Esses canteiros, eles já existiam, só que eles eram cobertos de terra e cobertos de pedra. Então, o que a gente fez foi tirar as pedras e misturar composto, adubação orgânica, e preparar essa terra e botar, então, as plantas comestíveis. Virar, então, um espaço de horta. E em outros locais, a gente fez canteiros com tudo que a gente pode trabalhar. Então, desde vasos que a gente pegou, os vasos que tinham nos corredores aqui do Ministério, pegamos caixa de peixe, bambu, pneu velho, e é para mostrar isso, que você também não precisa pensar em gastar dinheiro se você quiser fazer uma horta. Caixa de peixe a gente pega nas lixeiras do plano piloto. Você pega pneu velho em qualquer borracharia. Então, não tem uma desculpa dizer assim, puxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer um canteiro. Não precisa de dinheiro para fazer um canteiro. A gente quer mostrar aqui que você pode fazer o canteiro com qualquer coisa. Que as plantas vão bem em qualquer lugar. O importante é só ter o princípio e a vontade de plantar. No local, foram plantadas mais de 100 espécies de plantas, entre elas comestíveis e medicinais. As hortaliças, quem diriam, cresceram rapidamente. Hoje, alimentam o restaurante do órgão, que recebe cerca de 800 pessoas por dia no horário do almoço. A gente usa para fazer cursos. Então, a gente faz mini cursos de produção de horta em pequenos espaços. Como fazer compostagem, como criar minhoca, abelha sem ferrão, como produzir mudas. Então, a gente usa esse espaço aqui como um espaço também de educação. O bacana é que os conceitos aprendidos na horta são levados para a casa dos servidores. O Rogério conta que muita gente começou a plantar pimentas, folhas e chás no próprio imóvel. Agora, vamos à parte prática. Quer aprender a usar um pequeno espaço da sua casa para a criação de uma horta? Vamos lá! O interessante aqui do espaço de convivência é que muitos servidores aprendem alguns conceitos e levam para casa. O Rogério vai me explicar uma coisa. O Rogério é o seguinte, eu moro num apartamento aqui em Brasília, eu tenho uma varanda. Dentro dessa varanda é o seguinte, de manhã bate muito sol e à tarde é sombra. Dentro dessa informação que eu estou te passando, o que eu posso plantar nesse espaço pequenininho de uma varanda dentro do apartamento? É possível fazer alguma coisa? É, assim, só para você ter uma ideia, aqui nós estamos com um prédio no leste e outro no oeste. Então, nós só temos aqui três horas de sol. Quando o sol chega perto de meio-dia é que nós temos sol. Depois ele some. Então, a gente tem um ambiente em que normalmente a gente também tem pouca insolação. Mas se você tem sol durante um período, já é suficiente. E aí, com pequenos vasos, a gente pode misturar plantas que sirvam, como, por exemplo, aqui a gente tem plantas comestíveis, como é o caso do manjericão. Nós temos várias medicinais, como a malva, a erva doce, babosa. Que tipo de terra que eu coloco? Isso daí eu vou numa loja específica? Olha, a gente tem aqui, no caso, a gente quis mostrar que a gente tanto pode usar vasos comuns, que pode ser aqueles vasos, como a gente está usando caixa de isopor, que é caixa de peixe, que a gente encontra nos lixos aí do plano piloto. O pessoal colhe lixo, vende o peixe e depois joga as caixas fora, porque é peixe que vem do Chile com salmão. Ela dá um canteiro certinho e é de graça. A gente fez com bambu, por exemplo, mostrando que é possível também usar bambu. Fez canteiros com pneus velhos. Então, não necessariamente você tem que gastar dinheiro comprando um vaso. Você pode improvisar caixa de sorvete, pote de sorvete, qualquer coisa pode virar vaso. E aí, depois, com relação à terra, a gente trabalha aqui só com adubação orgânica. Então, a gente, no caso nosso aqui, a gente faz compostagem com as folhas que tem da varreção aí da área de fora. A gente pega parte das cascas e coisas do restaurante e a gente prepara o composto. Então, o composto é um adubo orgânico que é excelente para as plantas. A gente também tem criação de minhoca, em que a gente produz humus de minhoca. Tudo isso as pessoas podem fazer em casa. Ou seja, aquilo que você está jogando fora, na verdade, você pode reaproveitar para a sua horta. Esse é um dos princípios da agricultura urbana. É a gente otimizar aquilo que muitas vezes viraria lixo, viraria um problema na cidade. A gente pode transformar isso em algo que fique bonito e, ao mesmo tempo, algo que melhore a sua alimentação, melhore a qualidade de vida. Agora, olha essa horta. De tudo, um pouco. Aqui já foi plantado até mesmo açaí, um fruto típico da palmeira amazônica. Agora, vamos dar uma volta pelo espaço e, repare, na frente de um prédio residencial em Brasília. De um lado, uma das rodovias mais movimentadas que corta a capital federal. Do outro, mais carros. É bem aqui uma horta responsável por boa parte da alimentação dos moradores da quadra. Você sabia que uma horta no meio da cidade faz parte do projeto de Lúcio Costa, o urbanista que projetou a capital federal? Pois é. A ideia dele era que os moradores usassem os espaços verdes no meio da cidade para agricultura e para floricultura. Além dessa horta, existem mais duas no mesmo bairro da capital federal e outra em Águas Claras, uma cidade satélite que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Aqui, o processo já está avançado. Foi implantado o sistema agroflorestal. A técnica reproduz em um pequeno espaço as condições de uma floresta, reunindo plantas diversas e que trabalham em cooperação. O investimento foi de 20 mil reais, que ganharam de um prêmio. Qualquer morador pode ajudar. Alguns passaram por processos de capacitação e ajudam uns aos outros. Interação que incentiva a alimentação saudável. Às vezes, o espaço de integração dos moradores se limita ao quê? A quadra, se você joga futebol, ao parquinho, se você tem filho, e aos cachorros. Se você não está nesse meio, acabou. Se você vai falar bom dia para o seu vizinho, acabou. A horta entra aí justamente com outra forma de conviver com seus moradores. O filho de um morador que nunca tinha experimentado melancia, plantou e colheu a fruta. Finalmente experimentou e aprovou. Histórias que motivam ainda mais o projeto. Gustavo, o filho de um vizinho meu, comeu melancia pela primeira vez na vida dele. Você vê, né? A primeira vez que ele quis comer melancia, foi na horta, com a melancia que a gente colheu. O pai dele falou, nossa, eu sempre comprava melancia, sempre tentava fazer ele comer, porque ele nunca comia. Aí colheu aqui, cortou e ele comeu. Você vê o contato das crianças, né? Que aprendem a saber de onde vem a comida mesmo, né? Da caixinha, do supermercado, né? Porque acontece. A Fernanda Fagundes, uma das nossas oficineiras, ela falou que ela já ouviu de uma criança que ela achava que o leite vinha na caixinha. É muito bom. A gente vê que a gente está fazendo uma mudança. Não é, ah, planta o panteleiro porque é bonitinho, e eu gosto de hortelã. É, sai disso. Você vê uma mudança no comportamento, na visão de mundo, porque você começa a se integrar de uma forma diferente com a natureza. E veja no próximo bloco, mais uma horta comunitária bem sucedida no meio da cidade. O local que antes era um lixão, hoje, incentiva a alimentação saudável e sem uso de agrotóxicos. Dá para imaginar que esse terreno era usado de lixão pelos moradores? Pois é. Era aqui que eles jogavam restos de material de construção, lixo seco, lixo orgânico. Não saia daí. A crise na economia afeta o consumidor, preocupa o mercado varejista e vira um problema para o trabalhador brasileiro que precisa manter o emprego. Especialistas falam sobre as perspectivas para a economia, investimento em negócios e sobre os direitos de quem perde o emprego e de quem ganha uma chance como o temporário no fim do ano. Não vai perder. É no Repórter Justiça. Fomos até São Sebastião, 40 quilômetros do centro de Brasília e encontramos neste terreno uma horta comunitária. Funciona há 10 anos, mas nem sempre foi assim. Dá para imaginar que esse terreno era usado de lixão pelos moradores? Pois é. Era aqui que eles jogavam restos de material de construção, lixo seco, lixo orgânico, até que uma das moradoras morreu vítima da ranta virose. O governo, então, decidiu fazer uma limpeza deste terreno. A Emater também veio aqui e verificou que o solo era de boa qualidade. Então, a comunidade teve uma ideia. Por que não usar esse terreno para construir uma horta comunitária? Aqui, quem ajuda, recebe. Os moradores envolvidos no projeto plantam, colhem e contam com uma alimentação saudável a baixo custo. Quem não está envolvido diretamente no trabalho manual, não fica para trás. Quem participa do projeto diretamente pode levar qualquer tipo de verdura, de fruto que tem dentro da horta. Agora, as pessoas que não participam do projeto, aí sim, a gente vende por um preço justo, porque a gente trabalha em economia solidária. Além da horta, os moradores agora partem para uma nova área de produção. Não é mesmo, Osana? Pouco tempo. Pouco tempo surgiu a horta. Começou com dois canteiros e depois aumentou. E hoje a gente está com 5 mil metros quadrados. A gente produz de tudo, todo tipo de hortaliça. A gente tem mais de 100 pés de banana plantado. A gente tem plantas do cerrado que a gente estava aqui, a gente deixou, que é o ingá, o ipê, o anjico que foi nós que plantamos. E várias frutíferas, manga, cerola, limão, goiaba, abacate. É muita coisa. Muita coisa. E agora estamos criando peixe. Iniciativas para lá de positivas. Fazem bem ao meio ambiente. Cumprem a Constituição Federal. Essas iniciativas populares, elas estão sob a eje da Constituição. No artigo 225 da Constituição Federal, dá a prerrogativa da coletividade esse poder dever de preservação e conservação de áreas verdes. Num dado momento onde você teve essa mudança de uma sociedade rural para uma cidade urbana, foi necessário criar nessas cidades antropofizadas conectores ambientais. Então, tanto as hortas como a arborização ajudam nesse sentido de educação ambiental, de preservação e de conservação. Então, existem leis como o Estatuto das Cidades, que usa como instrumento o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que dá indicações que tanto o poder público quanto a coletividade poderão seguir no caminho de tornar as cidades sustentáveis de acordo com a Agenda 21. E que podem ser ainda melhores. Então, você tem o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que regulariza a política urbana no artigo 182 da Constituição, que permite instrumentos, tanto da coletividade quanto do poder público, para poder desenvolver essas ações em conjunto. Inclusive, por meio de parques, de hortas, de viveiros. Então, você consegue agregar isso, dentro de uma convivência urbana e numa gestão territorial, todos os elementos para uma qualidade de vida da população. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV, www.tvjustiça.jus.br Mande uma sugestão para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.